Mônica Rizadinha Vira pra cá e dá uma risadinha Mônica cova Olha, não olha pra lente não, olha pro Paulo Olha pra câmera e dá uma risadinha Professora de linguística Fala aqui Minha conta? Não tem nenhuma desconto ali Eu ia pedir pra você passar o shampoo dele De sua bolsa Gente, você vai pegar a conta? Fala o pessoal Fala tudo na entrevista Tudo vazio Mônica Ficou assim 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL